Treino de tiro, pra que serve? E como a gente pode implementar no seu treino de corrida? Vamos lá, galera os treinos de tiro são treinos motivantes de fazer, geralmente eu vejo muita gente comentando aí que os meus treinos preferidos são treinos de tiro, mas onde a gente pode colocar na periodização do atleta e onde eles vão encaixar melhor? Por exemplo, um treino de tiro curtinho, que foi igual o que o Silvio fez hoje no treino, só foram tiros de 100 metros, pra quem vai fazer maratona, por exemplo, é válido? Ou quão válido é fazer? Treinos de tiros mais longos, onde a gente pode colocar? Tudo encaixa, lógico, todos os treinos, treinos, a gente consegue colocar tanto tiros curtos quanto tiros longos, mas tem mais predominância, por exemplo, o cara que vai fazer prova de 5 e 10 quilômetros, a gente consegue trabalhar com tiros mais curtos, 400, 200, e também os mais longos ali, 1 quilômetro, mas eles são mais válidos, por quê? Normalmente nas provas de 5 e 10 quilômetros, você vai correr ali muito perto do limiar anaeróbico, e a ideia desses tiros de 400, 800, 1000, é trabalhar ali no limiar, trabalhar tamponamento, é trabalhar melhora de VO2 e é trabalhar com limiar de lactato. Já os tiros mais longos, por exemplo, eles vão ser mais válidos pra quem vai fazer uma maratona, uma meia maratona, e aí quem acompanhou os treinos do Silvio, por exemplo, pra provas longas, eu gosto de fazer uns treinos de tiros longos, tiro de 5 quilômetros, 2 quilômetros, até 1 quilômetro dá pra fazer, mas por exemplo, nos tiros de mil, pra quem vai fazer um treino de maratona, a gente vai trabalhar com séries maiores, então a gente não vai fazer tiros máximos, o que a gente vai chegar ali são tiros próximos do limiar, são tiros em Z4, diferente dos tiros mais curtos que a gente vai trabalhar pra corrida de 5 e 10 quilômetros, que dá pra fazer um pouco acima do limiar, dá pra fazer um treino mais intenso. A ideia dos treinos pra maratona, por exemplo, é que a gente ganhe volume, não adianta ficar trabalhando só muita intensidade, porque você vai precisar disso lá na prova, você vai precisar de estar com volume, você vai precisar de estar muito bem de fibra oxidativa, é lógico que os treinos de tiro, eles vão trabalhar um pouco mais anaeróbico, mas eles também puxam o teu VO2 pra cima, então também vai melhorar lá no Z2, vamos dizer assim, as zonas oxidativas, mas a gente tem que focar, galera, no que é específico, então se você vai fazer uma prova mais longa, que o seu tipo de fibra vai ser mais oxidativa, você tem que fazer mais volume, e mesmo que você vai trabalhar com treinos de tiros, o que é mais válido é entrar tiros mais longos. Já em provas mais curtas, você vai trabalhar perto de limiar anaeróbico, vai trabalhar em Z4, é o que a gente fala ali, o coração na boca, a sensação de coração na boca, vale fazer uns tiros mais curtos, porque você vai trabalhar ali, tamponamento, vai trabalhar com frequência cardíaca mais alta, vai puxar o VO2 pra cima, vai ser bem mais específico do que você vai fazer. A gente também pode usar esses tiros curtos, por exemplo, pra que eu boto, por exemplo, um tiro de 100 metros, né, porque ele já até foge um pouquinho do que a gente tá falando, tanto de prova longa, quanto de prova de 5 e 10 quilômetros. Vai ser muito mais pra trabalhar a chegada, pra dar um estímulo diferente, pra trabalhar, aí já são, já não é lactato que você vai tá usando como ponto de energia principal, os tiros curtos ali de até, tipo, 20 segundos, 30 segundos, a gente já vai usar mais ATPPC, que a gente chama, né, vamos usar um termo mais técnico aí, mas é mais fosfato creatina pra dar energia, então também ele entra como um outro intuito de treino, é muito mais pra dar uma variada, pra trabalhar de repente chegada de prova, aquela chegada que você dá aquele sprint final, é, então ele também vai ser mais válido pra isso, tá? Eles são muito importantes, tanto os treinos de tiro curtos, quanto os treinos de tiros longos, eles vão ajudar a ter ganho de VO2, eles vão te motivar também no treino, pra trabalhar técnica também é importante, ajuda a trabalhar técnica, é, e também é importante tá com uma técnica boa, se você ainda tá com uma técnica ruim, de entrar muito com calcanhar, entrar muito na frente do corpo lá, né, ter um tempo de contato com o solo muito grande, vale a pena de repente fazer uns educativos antes de começar a fazer um treino de tiro, porque o treino de tiro, ele já vai ser um treino de maior impacto, então também tem que tomar cuidado, se a gente, tipo, não tá com uma técnica muito boa de corrida, e já quer colocar os treinos de tiro sem trabalhar a técnica, você acaba podendo forçar mais o corpo ali, e aí acaba podendo forçar mais joelho, quadril, panturrilha, por estar com uma técnica errada de corrida, então também vale ficar atento, eu normalmente só vou passar treino de tiro, tanto os curtos quanto os mais longos, pro meu aluno que já é um nível intermediário e um nível avançado, então você que é iniciante, faz um trabalho de base primeiro, não vale a pena já começar a sair e colocar tiro nos treinos, primeiro que você não vai conseguir recuperar, então você vai fazer, tipo, dois, três, quatro tiros, o treino já vai acabar pra você, você vai ficar com fadiga tardia ali, vai ficar com dor muscular grande, então eu falo que geralmente os treinos de tiro, eles já são uns treinos mais pra frente um pouquinho, se você já é um aluno intermediário, se já é um aluno avançado, se a gente tem condições de estar variando mais ali, dando um estímulo mais forte. Ah, aliás, um treino de tiro muito válido são os treinos na esteira, e por quê? Porque lá você consegue colocar com precisão a velocidade que você vai fazer esse treino. Não rouba, né? Você, vamos dizer assim, além de você não roubar, você vai alternar pouco, é lógico, o corredor de rua, quanto mais específico a gente tiver, melhor, mas muitas vezes, no treino de tiro, principalmente se for um treino de tiro curto, por exemplo, a frequência cardíaca demora mais a subir. É, e até o pace do relógio também, por GPS, você sai e ele demora um pouquinho a dar aquela oscilada. É, então a vantagem de fazer, por exemplo, um treino de tiro ritmado em esteira, é você conseguir fazer eles sempre com a mesma velocidade, e isso também ajuda bastante. Então, pra quem quer fazer treino de tiro na esteira, você consegue controlar melhor as variáveis aí. Então, é muito válido usar a esteira pra fazer treino de tiro. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Pessoal, então, ó, pra quem gostou, dá um joinha lá, segue lá o Silvio Boia no programa quilometragem, segue a Equipe Fox nas redes sociais, me segue lá no Vini Magalhães, qualquer dúvida que tiver, manda mensagem e a gente te ajuda lá com o que for preciso. Um abraço, pessoal! Tchau!